Uma tonelada e meia de cigarros apreendida em Curitiba. Aqui, 19 mil maços que ainda não foram pesados. Em outra apreensão, desta vez em Iguape, no Vale do Ribeira, litoral sul de São Paulo. No Paraná, os cigarros contrabandeados do Paraguai foram descobertos durante uma operação da polícia no centro da capital. Os agentes viram quando algumas pessoas tentaram fugir ao perceber a movimentação policial. O produto era vendido ali mesmo em pequenos lotes e os compradores usavam carros comuns. Tudo para não chamar a atenção. Em Iguape, a ação foi da polícia ambiental. Os militares suspeitaram dos ocupantes desta doblô e só quando abriram o veículo perceberam que estava lotado de cigarros ilegais. As duas apreensões se somam a outra mostrada aqui no Brasil, gente, no começo desta semana. O motorista da caminhonete, que passa em alta velocidade, não atende a ordem de parada e começa a perseguição da BR-467 em Cascavel, no Paraná. A montanha vermelha ultrapassa pelo acostamento e depois segue pela contramão. E dá uma olhada, tem uma moto vindo de frente. Quem persegue os suspeitos são policiais rodoviários federais. Eles disparam no pneu da picape. Veja que o fugitivo tem dificuldades de manter o controle e por pouco não atinge o carro, que vem de frente, na outra pista. O pneu furado vai se desgastando e a roda, direto no chão, provoca faíscas. Até o suspeito perder o controle de vez e sair da pista, já na BR-163. A montanha, por pouco, não capota. Na caçamba da picape, tinha quase 8 mil carteiras de cigarro contrabandeadas justamente do Paraguai. Veículo carregado com cigarro. Indivíduo será encaminhado. Delegacia da Polícia Federal de Cascavel. Nestas três apreensões, como em quase todas ao longo das rodovias do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, o Paraguai foi o início da viagem dos contrabandistas. Eles atravessam por terra ou pela água, trazendo os produtos ilegais. Como no Brasil a carga de imposto sobre o cigarro é muito alta, o negócio é lucrativo apesar das apreensões constantes. O repórter Rodrigo Hidalgo foi até a cidade de leste, no país vizinho, e mostrou como é fácil comprar carregamentos de cigarro do lado de lá da fronteira. Quanto que é a caixa? 50. 50 por cada caixa. Vai dar 1.5 mil. Comprar hoje, amanhã chega. Às 9 da manhã vai estar lá. 9 da manhã. Comprando agora. É. No Paraguai, cada maço de cigarro sai por 1 real e 7 centavos. No Brasil, o produto contrabandeado é oferecido no mercado informal entre 2,50 e 3 reais. Mas a lei aqui determina que o maço de cigarro não pode ser vendido por menos de 5 reais. Quanto sai o pacote? Pagou isso. Por ano, 11 bilhões e meio de reais deixam de ser arrecadados por causa da máfia da fumaça. Presos geralmente são apenas contratados para atravessar a fronteira e levar a carga até o destino. Os donos da carga, barões da fumaça, dificilmente são descobertos.